Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui pra falar que eu tô com muita, muita saudade. E eu tava aqui na minha casa tentando imaginar o que cada um tá fazendo. Será que eu vou descobrir? Será? Bom, o Arthur, eu acho que tá montando quebra-cabeças e brincando com a Aline. O Alexandre, eu acho que tá brincando com carrinhos e com a Cecília. A Alícia deve estar brincando com bonecas e pintando. A Amanda, eu acho que já fez cabaninha pra contar histórias com a mamãe e com o papai. O Benjamim deve tá fazendo muita massinha. A Bruna deve estar brincando muito de faz de conta. Será que o Lupinho tá participando dessas brincadeiras? O Davi, com certeza, tá brincando de dinossauro e deve estar se divertindo muito com a Helena. O Enzo deve estar contando muitas histórias e fazendo muitas brincadeiras. A Esther, eu acho que tá tagarelando e brincando muito com o Heitor. O Francisco Bastos deve estar contando muitas histórias sobre os planetas, as estrelas e deve estar fazendo muita bagunça. O Francisco Liberato, com certeza, está cantando muitas músicas e brincando pra valer. O Gabriel deve estar recebendo muito carinho da mamãe, do papai e deve estar brincando com o Davi. O Lucas deve ter aprendido muitas músicas e deve estar brincando com a Laís. A Luísa deve estar jogando muito bolinha e cuidando do Gustavo. A Malu deve estar brincando muito com a Maia. O Miguel deve estar brincando de bola e correndo muito pela casa. O Vicente deve estar brincando com aviões. A Nina deve estar pintando muito e brincando muito com boneca. E o Otto deve estar aprendendo muitas brincadeiras com o Petros. Bom, e eu? O que vocês acham que eu tô fazendo? Hum, eu tô cozinhando muito. Já fiz canje de cão, panqueca, pão de queijo. Hum, muito gostoso. Sabe o que eu tô fazendo também? Eu tô revendo as minhas fotos de quando eu era criança, acredita? Olha só, vou mostrar pra vocês, hein? Olha só. Essa aqui é a Karen, a irmã da Kellen. E a Kellen aqui, bebezinha, olha. Tem mais foto, ó. Olha a Kellen aqui. Pequenininha. Olha, essa aqui é a minha mamãe, Vanderleia. Meu avô, Agostinho. Eu e a Karen. Olha, eu tava chorando aqui. Por que será que eu tava chorando? Não sei. Olha, a Karen de vermelho e a Kellen de verde. Ó, aqui é meu aniversário de quatro aninhos. O aniversário da Karen e da Kellen. Teve até palhaço, viram? Mais fotos do aniversário de quatro aninhos. Olha, a gente tava cantando parabéns. E olha a foto com o palhaço. Foi muito divertido esse aniversário. Sabe o que mais eu fiz aqui na minha casa? Eu fiz um desenho pra vocês. Eu fiz um desenho pra vocês. Deixa eu pegar. Olha. Tem flores, graminha, tem sol, passarinhos. Eu espero que durante esses dias em casa vocês se divirtam muito, muito, aprendam muitas coisas legais. E esses dias serão os dias da família, como diz o Gabriel. Então, aproveitem muito, brinquem bastante. Tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.